Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje vamos fazer maquiagem com recebidinhos. Eu tenho a nova linha de pele da Eudora com primer, base, pó. Tenho uma máscara de cílios nova da Avon. E um fixador de maquiagem novo da Benefit que eu tô muito ansioso. Muita gente me pediu pra trazer esses produtos por aqui. E mais umas coceitas pra gente fazer uma maquiagem. Hoje eu tô afim de ser bem gotiquinha, bem e-girl. E vamos ver o que vai rolar, porque eu tô afim de sair disso para uma versão mais glamourosa. Rainha do funk. Mas agora eu sempre venho aqui de pertinho pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, se eu for novo por aqui. Tornem-se um viada! Já deixa o seu like se você gosta de maquiagem com recebidos. Coisas novas. Então simbora. Como eu falei, eu tenho base nova aqui. Mas não vai ser uma resenha, sabe? Quando a gente faz uma resenha de base, geralmente a gente só usa base de produto novo. E aí a gente vê o desempenho dela durante o dia. Hoje, como eu tenho toda a linha de pele, eu acho que eu vou usar o primer e eu quero testar o fixador. Então assim, vai ser uma resenha de base diferentona. Pra ver como ela se mistura com novos produtos. Beleza? Mas aí qualquer coisa, se vocês quiserem, eu falo lá no Instagram se eu gostei dessa base. Vou usar ela sozinha mais vezes. É só você me seguir no Instagram. É... tem um link aí na descrição que eu digo nos stories. Beleza? Se ela funcionou. Mas simbora. Eu tenho da Eudora Glam essa linha de primers que eles lançaram. Tem o Primer Glow e o Primer Matte. E aí eu vou usar os dois. Eu saí do banho hoje mais cedo. Coloquei já um hidratante. Coloquei aquele firmador da Salve. Mas já faz um tempo. Então eu acho que ok usar outro primer hidratante. Inclusive fica a dica. Se você demorar, tipo, muito tempo. Se tiver um intervalo muito grande entre a sua linha de skincare. Se você fez a sua skincare. E, tipo, demorou um tempo se você fez a maquiagem. Eu encorajo vocês a colocar um primer hidratante só pra dar um refresh no que já rolou. Então esse aqui é o Primer Glow. Luminosidade imediata. Tem ácido hialurônico e protege de poluição. Daí primeiro a gente sempre coloca o primer hidratante. Ele é um conta-gotas assim, ó. Ó. Hum, cheiroso. Eu gosto principalmente de colocar embaixo dos olhos. E eu já sei que quem tem pele oleosa deve estar. Meu Deus, Ada. Pra que tanto glow? Mas eu sempre gosto de colocar um primer hidratante. E aí eu vou fazer o truque com o primer matificante. Que aí a gente coloca no centro do rosto, sabe? Ele realmente dá um glow, mas eu não vejo nenhum tipo de partícula de glitter nem nada. Ele tá secando um pouquinho. Ficando ligeiramente pegajosinho. Ele me lembra o novo primer da Bruna, o hidratante. Ele começou a despelar um pouquinho aqui na testa. Então assim, quando ele começar a secar, não começa a espalhar. Porque ele realmente faz uma película que se você ficar mexendo muito, ela começa a despelar. Aqui, aqui tá vendo? Tá, realmente ele deixa a pele bem iluminada, mas não deixa a pele muito pegajosa. E aí eu vou com o primer mate. Que também tem ácido hialurônico e blur. Eu acho que essa versão deve matificar. Nossa, olha como ele é diferente. Ele é tipo líquido. Ó, dá pra ver aqui? Eu achei que ele ia ser tipo uma cera. Sabe aqueles primers mais grossos? Mas não, ele é tipo uma água. Parece aquele primer da Unimakeup. Vou até colocar mais aqui pra vocês verem. Ele não chega a escorrer, mas ele é bem fininho, ó. Ele não é uma maçaroquinha. Porque eu sinto que muitos primers de poros ultimamente estavam no babado da maçaroca. E esse não é. E realmente ele dá uma matificada. Ó, o lado sem o matificante. Preste atenção, principalmente nessa região. E o lado matificado. Vou passar no centro da testa, que eu sinto que é o lugar que vai mais fazer diferença. Ó, como matificou. Mas ela tá despelando esse glow. Dá pra ver? Esse primer glow, ele tá despelando um pouco. Olha como ele matificou o centro da testa. Pele preparada, hidratada e matificada. Vamos agora para a base. Olha aqui, aqui, aqui. Dá pra ver? Eu não sei se esse primer glow foi a minha melhor pedida. Será que ele vai começar a despelar? A base. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver. Que estranho. Olha como minha cara tá cheia de bolinha branca. Ó. Ó aqui. Ó. Gente, olha. Meu pai. Será que se eu passar com a esponjinha vai melhorar? Eu tô sentindo que se eu passar a base em cima desse primer, ele vai despelar inteiro. Eu acho que eu vou até aplicar a base com a esponjinha. Porque eu sinto que com a esponjinha, ela não despelou tanto. Ó, vamos lá. Vamos pra base. A base, eu tenho aqui dois tons. Que a... Eudora me mandou. Eu tenho o tom... Tenho esses dois tons. Eu acho que eu vou ser esse tom aqui, que se chama... É, cor 10. Esse aqui é cor 15. Eu acho que eu sou a cor 10. Que é mais amarelada. A cor 20 parece ser um pouco mais rosada. Então, ó. Ela é até bem bonita a embalagem. Parece uma coisa tipo Tom Ford. É acrílico, tá? E vem com um pump. Eu não sei nada dessa base. Não sei qual é o efeito dela. Ela diz que tem colágeno e ácido hialurônico. Que promove alta cobertura. Mas eu não sei se é tipo o acabamento mate ou não. Nossa, ela parece bem líquida. Dá pra ver? Ui! Ela escorre bastante. Deixa eu aplicar desse lado. Que realmente a cobertura veio. Eu não sei se vocês perceberam, mas tava tendo um monte de lançamento de base, né? Eu sinto que os últimos meses aqui no canal, pelo menos 3 vídeos no mês, é uma resenha de uma base nova. Eu não sei se eu amei esse primer, mano. Dá pra ver aqui, ó. Como ele ficou com uma textura estranha. Olha isso. Acho que dá pra ficar... Ficou bem claro, né? E não é a base. É o primer que fica esbranquiçado. Ele também tá assim nessa região do... Olha! Que estranho esse primer, gente. O resto do rosto ficou até ok, mas aqui... Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, sério. Vou até ficar quietinho aqui, mas... Eu apliquei uma camada de base aqui. Dá pra perceber que ela tem mais um acabamento mais matificante. O toque é bem seco, só que, mano... Esse primer, ele tá... Dá pra ver? Olha aqui. Ele tá despelando de um jeito... Olha isso. Eu não consigo continuar a minha maquiagem assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar meu rosto. Eu vou preparar ele com um produto que eu já sei como funciona. E aí a gente vai de novo aplicar essa base. Porque, realmente, esse primer brilhante, ele despela. Começa a despelar. Eu não sei o que tá acontecendo. Tentando me maquiar, take 2. Tô usando exatamente os mesmos produtos. Vou colocar o primer matte. Só vou pular o glow pra gente ver se a gente consegue se maquiar dessa vez, né? Bom, então aqui tá metade do rosto com a base. Esse aqui é o tom 10. Eu poderia ter subido um pouco mais. Eu sei que eu tenho o tom 15, que é, teoricamente, um tom mais escuro. Mas eu achei esse tom muito rosado. Dá pra ver? A diferença de um tom amarelado, que é esse aqui, pra um rosado. Eu acho que talvez seria o 20 ou o 25, dependendo do subtom da base. Mas eu acho que dá pra rolar. Ela é uma base que aplicou muito melhor sem o primer glow. Não, eu tinha o problema do babado de despilar. Um acabamento muito bonito. Um soft matte. Ela não chega a ser 100% matte. Uma cobertura bem incrível, tá? Média alta. Mais pra alta. E até agora, ela não oxidou. Nem fez nada estranho. Eu vou terminar de aplicar ela. E a gente continua essa maquiagem, né? Pelo amor de Deus. Eu vou colocar um pouquinho de contorno e blush cremoso. Vou usar esse aqui da Hoola, da Benefit. Só que a versão cremosinha, só um pocotinho. E aí, pra fechar com chave de ouro os produtos cremosos, eu vou usar o blush da Fenty, que se chama Crush on Cupid. E eu tô amando aplicar direto na esponja. Eu já pego a esponja assim, ó, dou uma carimbada nele e já aplico direto. Realmente, o problema de despelar e tal, acabou. Dá pra perceber, né? Estou bem pertinho. Eu não estou mais reparando em nenhum lugar com textura estranha da base despelando. Então, realmente, achamos o nosso problema, que foi o Primer Glow. A pele tá muito bonita. Do jeitinho que eu gosto. Daí, vamos matificar essa gatinha? Eu tenho dois pós soltos que eles me mandaram. Eu acho que a diferença é só no tom. Um é no tom médio-escuro. E o outro é no tom claro-médio. Ok, vamos usar o claro-médio, porque, né? E eu ainda acho que esse claro-médio vai ser ligeiramente mais escuro. Vamos ver. Vamos ver quanto de pigmentação esse pó tem. Porque se for muito, a gente se ferrou. Porque eu acho que vieram os tons meio escuros. Nossa, ele é muito mais fininho do que eu imaginei. Ele é bem fininho. Eu esqueci de colocar corretivo. Meu pai, agora já foi, né? Ai, que saco, mano. Eu tinha um corretivo novo pra testar aqui da Unimakeup, mas eu acho que agora a gente vai ter que testar pra outro vídeo, né? Porque parece que eu fiquei tão satisfeita com a base que eu esqueci de colocar corretivo. Não, na verdade, foi só uma pane no sistema mesmo, que eu esqueci completamente. Nossa, esse pó é bom. Ele é bem mais fino do que eu imaginei. E a cobertura é quase... Não vou dizer que é quase zero, mas ele tem um leve uma cobertura, mas não é tanta. Bem fininho. Eu vou fazer um leve baking nessa região aqui. Vou tentar deixar essa região aqui um pouco mais matificada. Que como tá bastante calor aqui em São Paulo, eu sinto que a base tá quebrando mais rápido. Então eu vou só fazer um baking. Não é tipo um bake. Mas só fazer uma camada mais grossa de pó aqui. E aí a gente aproveita pra ver, pra mostrar pra vocês a textura desse pó. É... rapidinho. Deixa eu só botar um pouco mais o excessozinho. Eu vou... aplicar no restante do rosto. Já posso adiantar que gostei muito desse pó. Olha a textura da pele. Olha como embaixo do olho ficou bem... selado. Sem deixar a pele muito... over, muito pesada com aquele aspecto de pó. Zero poros nessa pele. Olha a ponta do meu nariz, como os poros estão bem corrigidos. Um pó bom, meus amores. É um pó bom. Não queria avisar nada, não. Eu vou reforçar o contorno e o blush. Vou usar a... Ui! Esse aqui da Essence. Nossa, ele tem um cheirinho de coco. Tá gostoso! Eu vou fazer um contorno e um blush mais discreto hoje. O mais discreto que eu conseguir. Quero uma maquiagem um pouco mais clean, mas eu ainda queria fazer sardinha. Eu só não queria fazer, tipo, aquelas sardinhas que eu faço meio doritos. Mas vamos ver se eu vou conseguir, né? Passar um pouco de bronzer no pescoço. E assim, a base tava um pouco... um pouco mais clara. E aí chegou a hora da gente corrigir, né? O tom. E vou usar o blush. Qual o nome desse blush? Magnolia, da... Bruna Tablaris. Tá bom, né? Quem reclamar que eu tô usando muito blush, aí é porque é hater. Alô. Simbora! Eu quero fazer um olho mais gotiquinho, mais gostosinho. Só que assim, esqueci de passar corretivo, né, gente? Então eu vou passar um pouquinho mais de base na mão mesmo pra ver se eu consigo corrigir a descoloração da minha pálpebra. Dá pra ver mais ou menos a diferença, né? Cobertura média, bem legal. Vamos colocar um pouquinho de pó. Vou selar logo porque eu não vou fazer, tipo, tantas sombras coloridas. É mais aquele marronzinho que a gente gosta. Então eu não preciso da sombra muito... da base de sombras muito molhada pra pigmento ó, horror e tal. Então eu vou logo selar que aí já ajuda a esfumar. O look hoje é mais esfumado do que pigmentado, se é que vocês me entendem. Eu vou usar essa paletinha da Visela que se chama Amor Próprio. Muitos de vocês pediram pra trazer mais nessa paleta. Estou aqui. Vou usar principalmente esse tom. Vai ser um olho muito fácil de fazer. Um olho mais soturno, um olho mais e-girl que é do jeito que eu tô gostando de me maquiar. Mais bruxesco. Então eu vou pegar esse tom aqui num pincel bem fofão. Eu vou concentrar ele aqui, ó. No canto interno do meu olho. bem subindo pra sobrancelha, tá? Não tenha medo. Vou pegar mais um pouquinho da sombra. E agora eu vou concentrar no canto externo. Você vê que o pigmento dessa sombra é escândalo. Até com a pálpebra selada e vou puxar esse esfumado pra fora. E aí vou pegar mais um pouquinho. Quase nada. E vou passar embaixo. E assim, embaixo pode esfumar bastante, tá? Não precisa ficar muito rente ao olho, não. Esse estilo de sombra ele é bem cagado, vamos dizer assim. Mas um cagado proposital, a nova. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Ih, nesse olho eu esqueci de passar a base, né? Meu pai, onde tá minha cabeça? Pelo amor de Deus. Agora já foi, né? Fazer o quê? Esqueci de passar corretivo, esqueci de preparar a pálpebra, mas a sombra tá entregando. Ai, cancela o vídeo de hoje, meu pai, ninguém merece. Daí, com o mesmo pincel, tá bonitinho, né? Eu vou colocar esse vermelho aqui, ó, e aí eu vou concentrar ele, eu vou esquentar essa parte aqui pra deixar ela mais avermelhar. e eu também vou deixar avermelhado aqui embaixo. Daí, eu vou pegar o preto, eu não quero necessariamente um look muito preto, mas eu vou só intensificar o canto externo. daí, eu tenho uma sombra líquida aqui que eu queria usar, da Urban Decoy. Eu não sei se vai dar muito certo, porque ele é mais um delineador, que é o, esse aqui, esse glitter. E aí a gente vai fazer um truque. Peraí, eu vou colocar ele e aí antes dele secar completamente, eu vou colocar aqui o crystal da Vizela, esse é o tom gêmeos. Eu vou pegar um pouco desse pigmento e vou passar por cima, porque eu, eu derramei tudo! Calma, calma, eu não sou fraca. Olha a cagada que eu fiz, meu pai, Vizela. Vizela, me desculpa! Ai. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro olho, né? Mas no caso eu vou fazer com mais raiva do outro olho. Eu não acredito que eu fiz isso. Limpim, mas agora eu já percebi que vai ter glitter pelas minhas coisas pro resto da eternidade. Bom, né? Amei. Eu vou curvar meus cílios porque eu tenho uma máscara de cílios para testar. Só que antes de colocar a máscara de cílios eu acho que eu vou fazer só um delineadozinho só pra deixar a base para... Na verdade, acho que eu nem vou colocar delineador. Vou colocar um pouquinho de sombra pra base do cílio puxício. Vou dar essa sombra bem escura aqui. Essa é da paleta da Make B que se chama Trio de Sombras Matte Ultimate. E aí vou mostrar pra vocês que eu vou bem rente aos cílios. Daí vou usar essa máscara de cílios chamada No Limits da Avon. E vamos ver se é boa, né? Aplicador pequeno, aplicador pequeno! Aplicador pequeno. O que que ela promete? Máscara de alongamento e volume instantâneo para os cílios. Ela é bem românticasinha assim, tipo... Não chega a ser... Pelo menos na primeira camada ela não chega a ser tipo... Choque. Ui! Só não passa dentro do olho a da Meet, né? Complicado. Vamos para a segunda camada. Ui! Eu acho que é na segunda camada que ela realmente começa a brilhar. Antes de passar a máscara de cílios embaixo eu vou só dar uma limpadinha na poeira. Vou colocar um pouquinho de lápis de olho. Vou colocar esse aqui o Eyeliner Pencil da Mari Saad. Ele é meio que um cobre assim, bem bonito. Só para intensificar esse olho. Bem romântico. Romântico. Bem drag. Montação. Olha. Gostaria desse olho, viu? Vou fazer minha sobrancelha. Antes de terminar eu tenho o fixador da Benefit que eu queria experimentar. É o The Professional Super Setter. Ele diz que eu acho que é um dos únicos que eu tenho aqui que diz que é a prova a prova não tipo da blur nos poros. Uma loucura. Vamos ver. Nossa. Olha essa bruma. Então simbora. Make pronta. Vamos lá para saber o que eu amei e o que eu não amei e o que tipo assim ficou em cima do muro. Eu acho que o elefante branco é o primer glow da Eudora. Não entendi o que aconteceu. Eu estava até gostando muito do sensorial dele no início. É um babado assim bem hidratante. Aquele que promete deixar a pele bem gostosinha, sabe? E geralmente esse tipo de primer ele não seca tanto e aí dá para você trabalhar bastante a base sem ela secar rapidamente e começar a manchar. Você tem aquele trabalho de esfumar do jeitinho que você gosta. mas ele secou e começou a despelar e aí quanto mais eu mexia mais aplicava a base mais ela despelava. Eu não entendi o que rolou. Então eu julgo que reprovado. A versão mate do primer é bem melhor eu gostei bastante. Bem fininho uma textura bem fininha não é aquela pomadinha que a gente já está acostumado a ver. Ele é tipo um liquidozinho ele não chega a escorrer mas ele é bem fininho gostei bastante e realmente matificou deixou os meus poros bem controlados. A base também eu achei muito legal a textura dela é bem fininha bem líquida mas ela tem uma ótima cobertura se você gosta de média alta cobertura muito linda é um mate muito moderno um acabamento mate muito moderno no qual ele não fica 100% ressecado ele dá um leve glow principalmente se você misturar com algum primer mais hidratante ele fica mais glow ainda mas nada que um pó solto não matifique e devolva esse aspecto de pele mate que eu gosto e sei que muitos de vocês gostam também eu acho que a gente peca quando a gente quer fazer uma pele mate eu acho que a gente peca em usar todos os produtos mates tipo um primer matificante uma base mate sei lá tudo com pó fica tudo ressecado então eu gosto dessa brincadeira de texturas da pele ficar um pouco mais brilhosa e aí o pó matifica e devolve o equilíbrio pra tudo dos três dos quatro produtos da Eudora que a gente usou nesse vídeo o que eu reprovei justamente é o primer glow não gostei gostei da base mas eu tenho outras bem parecidas então assim realmente se você tá procurando uma base da Eudora eu gostei mas eu acho que o pó quem brilhou achei a textura desse pó muito fininho uma cobertura leve mas ele dá uma leve cobertura justamente por isso ele deve ter vários tons muito bom deu um efeito blur muito lindo na minha pele matificou sem pesar ele é muito fininho então assim realmente deu check em todos os itens que eu considero serem importantes numa fórmula de pó definitivamente vou usar muito mais esse aqui que é muito lindo muito bom deixou minha pele muito perfeita a máscara de cílios da Avon eu tenho que dar uma testada a mais eu quase nunca amo máscara de cílios assim que eu abro ela pelo que eu entendi ela promete né alongar e dar volume eu acho que ela não é a máscara de cílios que mais dá volume ela não dá aquela pata de aranha muito forte como eu gosto eu tenho várias outras máscaras de cílios que entregam aquela pata de aranha de respeito essa aqui tem um efeito um pouco mais singelo mas como eu falei eu preciso testar mais ela porque máscara de cílios é aquele babado que eu quase nunca aprovo de primeira assim eu sempre fico de olho testando algumas vezes pra ver se eu me apaixono ou não não ela não é ruim mas ela só não é tipo a minha favorita beleza mas eu quero testar mais já o fixador da Benefit eu amei principalmente isso aqui olha essa bruma dá pra ver? ela é muito suave não é aquele fixador que quando você coloca ele te dá um soco de fixador na cara sobre poros eu achei até estranho quando a Benefit falou que esse fixador ele dá blur nos poros justamente porque toda essa linha The Porefessional da Benefit esse é rolê de poros eu não vi muito assim quesito poros mas o que eu gostei é que ele deixou a pele mate eu não gosto muito quando você passa aquele fixador de maquiagem e deixa a pele super glow que você tem que matificar de novo ele deixou a minha pele mate ou seja ele não alterou muito a textura natural que eu já tinha deixado na minha pele que é uma pele mais mate e vamos ver vou testar mais porque ele também promete 24 horas de uso não é isso? vou aumentar a durabilidade da maquiagem por 24 horas se não é 24 horas é alguma coisa e aí eu vou falar com vocês no insta ou enfim nas outras redes sociais mas eu gostei muito achei muito bonito principalmente porque ele fez uma camada bem levinha protegendo a minha maquiagem sem alterar muito o trabalho que eu tinha feito de matificar tudo beleza? então essas são as meus considerações finais sobre os produtos novos que a gente usou aqui se você quer saber todos os produtos que eu usei nessa make todos vão estar listados aí na descrição com os meus tons minha referência tudo e aí você cata os produtos que você mais se interessou pra pesquisar mais beleza? se você gosta de passar um tempo extra comigo eu te recomendo me visitar na rede social roxinha a gente tá fazendo live lá três vezes por semana segunda, quinta e sábado às cinco da tarde a gente passa muito tempo juntos eu tô amando construir essa comunidade lá na rede roxinha a gente tá chegando a quatro mil viadas lá então se você quer passar mais tempo comigo vai lá o link também tá aqui na descrição e se você gosta muito do meu trabalho considera que você se torna um membro nossos planos começam a partir de R$2,99 e você desbloqueia um monte de coisa aqui no canal inclusive emojis pra flodar aí no chat nos comentários você também desbloqueia nossas salinhas secretas lá no Discord e todo membro aqui do canal tem 10% de desconto na nossa linha de roupas dentuço em parceria com a Nerd Universe o link também tá aí abaixo agora eu vou deixar dois vídeos aqui pra você continuar marotando nesse canal esse aqui é só pra quem é membro e esse aqui é pra todo mundo então continua se maratona aí vejo vocês no próximo vídeo um beijo bye